Chama papai, a gente encontra ou não encontra? Se combina não dá certo Estou dentro da mesma empresa Olha aí galera, casal troque da Europa Rafael troque, tamo junto Olha o bichão aqui, ganhei até um presente galera Você é louco, não vou buscar meu irmão? Se liga papai Olha a máquina Essa eu tenho que andar com ele Demorou papai, olha aí Vamos mostrar essa máquina aí pra galera Rafa Viu então? Faz a apresentação então Rafa Olha o pique do garoto no índio Tá com frio não Rafa? Essa canela de fora É, você é louco Mas eu tô no frio do caramba meu irmão Você já virou, já me europeu É nada, tô no frio meu irmão Tá de boa Deixa eu mostrar aqui Demorou, dá um sal Vou pegar no fragante Pode mostrar a câmera aqui? Salve, salve Lídia Pode aparecer não? Como é que é? Último encontro nosso foi em Portugal, cara Que eu atravessei o rio, o Teja E nós tomamos um café lá em Portugal, mano Eles apuram ali já Bom? Não, eu te encontrei depois outra vez aqui Mas tava sozinho Não, vocês dois juntos eu tô falando Foi lá, exatamente Olha aí galera Nós tá aqui na Amazon, galera Eita menino Ó Já como ele tem como pegar lá no outro lado, galera Vou ganhar logo uma bandeirinha, papai Ô Rafa, lá em Portugal ninguém deixa eu pagar nada, Rafa Ô mano, glória a Deus, mano A galera de boa Tamo aqui na Amazon, galera Olha o ouro Essa daqui Você escolhe Você quer com Z Ou você quer com S Rapaz, eu vou deixar no Z, né mano O Caio Brasil tá gringo Com Z Vou deixar com Z Olha aí Essa daqui é difícil achar, hein galera Valeu Papai demorou, negão Certo, gente Tamo junto, mano Essa é louco, mano Dá-lhe, dá-lhe Satisfação Salve pra galera da turma, né mano Turma da rodagem aí, ó O Rafa chegou aqui Descansaram, galera Vai agora fazer Qual que foi? Mô, aí Só pra galera entender A galera que vai começar aí nos caminhões Vocês fizeram descanso Fizemos 11 horas de descanso De ontem pra hoje De ontem pra hoje Dormimos a noite todinha, maravilhosamente Fomos descarregar aqui a 2 quilômetros daqui Pertinho Aí cancelaram minha carga Passaram outra carga aqui Que eu vou carregar só a minha noite E agora é? Agora é uma hora, né? Uma hora da tarde Uma hora da tarde aqui Ou seja, dormimos a noite toda Agora quem consegue dormir agora durante o dia Aí a gente vai ter que arrancar meia-noite A noite inteira vai ser Coritaca, velho Esse bagulho é doido, galera Galera vai pensando que às vezes acontece, né? O bom que eu tô junto com a patrona Eu e a mulher Então quanto que um tá conduzindo O outro vai descansar, né? O outro vai descansar também A gente pega e faz assim Outra cansou um pouco O outro já cutuca ali Opa, vamos trocar Apesar que quando nós trocamos os vídeos e as mensagens, galera Vira e mexe quem tá trabalhando é a Lídia, galera E eu vejo o Rafa só ali, ó Tá, tá, tá É verdade, Lívia? É verdade É, aí, ó Segura, meu A oposição vem forte, velho Nunca faz quatro horas e meia Segura É que é o seguinte, cara A pessoa quando tá em treinamento A pessoa quando tá em treinamento Ela tem que treinar mais Rapaz Galera, casal troco na Europa Vou deixar o link na descrição ali Você vai, segue A bala geral que tá aí Várias Esse dia tava longe no rolê, ó, Rafa? Tava em Amsterdã Semana passada a gente tava em Amsterdã no rolê Esse final de semana foi em Antwerpia Top, papai Bélgica Quando dá a gente tem que aproveitar, né, Caio? Ajuntar o útil ao agradável O agradável Trabalho com Quando dá a gente se diverte também, né? Não é só a coritaca, né? Exatamente Encontrei em Portugal lá o Carlos e a Janaína também Casal também Grande abraço, Carlos e a Janaína Eu e ela na bolé, ó Eu e ela na bolé, exatamente Encontramos lá também Tomamos um café junto e tal E a galera faz isso Tá em casal, pessoal Não é só trabalhar Aproveita quando dá Entendeu? Mas segue aí o Casal Troca aí também Se for pra encher o saco do Rafael também Pergunta aí como é que é Sei que é muita gente, galera Que vai contactando Mas você quer saber como que é Trabalhar a dois aí Tenta contactar Eu tenho conteúdo no canal também E vamos que vamos Vale a pena, né? Os dois trabalhando, meu irmão A união faz a força É a luta pela família, né? Porra A gente é imigrante, né, cara? A gente saiu A procura de algo melhor Então a gente tem que se Correr atrás, né? Todo o processo foi doloroso Documentação Arrumar tudo Foi uma longa jornada Mas depois que tá tudo na mão Aí tem que colher os frutos, galera Tem que ir pra cima Arregaçar as bangas E pra cima do problema E se der errado? Eu gosto dessa frase sua, Raul Se der errado, velho Não, não dá errado não, filho Dá certo, velho E se tiver o problema É pra cima Não, é pra cima do problema, velho Deixa o problema vir pra cima de você não, velho Detona ele, velho Vai pra cima Já vai que ele se assusta e ele foge Já era, meu irmão Olha de assim Positiva, galera Tamo junto, galera Segue lá com as Autruque na Europa Vamos que vamos Deixa o like Comenta Que a gente tá crescendo Tão bombando E vamos que vamos Sai encontrando a galera aqui Tudo de bom Sem combinar Encontrei com o Daniel Vivendo na Europa Lá em Cascais também Do nada Assim, de repente E é legal ver a coletividade E o trabalho que vocês fazem O trabalho que a gente faz Às vezes a gente acha que não Muitas pessoas têm inspirado E é pra isso mesmo Pra você se inspirar E acreditar Que é possível pra você também Mas é da informação real E pronto O dia a dia é verdadeiro Porque muita galera Enfeita muita coisa Então a gente tem que É como um vídeo que o Caio Fez esses dias Ele pegou e falou Pô, às vezes eu só trouxe Trazendo umas boas novas Não sei o que tem e tal Mas sabe que é o seguinte, cara Às vezes a pessoa fala Alguma coisa que você Não quer escutar Você fala Pô, o cara tá me desicando Não, não é, cara Você já tem que Vem prevenido por todo A parte boa e a parte ruim Você tem que equilibrar As duas ali pra saber, velho É bom Não basta aí Eu conheci uma pessoa esse dia Que veio preparado financeiramente Mas psicologicamente Não aguentou o bar Três meses e meio Quase quatro Voltou pro Brasil, galera Então A gente conheceu pessoas Que vendeu a casa inteirinha Lá no Brasil Lá chegou aqui Torrou todo o dinheiro Comprando, mobiliando A casa com tudo Uma nova vida Passou uma nova vida Vou falar o nome lá Mas hoje tá passando Passando necessidade Tudo porque Chegou aqui Viu que o poder de compra Era maior Mas só que esqueceu Que tava gastando Dinheiro do Brasil E não tava ganhando Aqui na Europa Caramba E aí quando a conta Veio Então são várias situações Tem que estar ligeiro Com tudo Com tudo E planejar Pesquisar E ir pra cima E igual Uma outra coisa Pronto Esse dia a gente mostrou A dona Lídia Aqui a patroa Fez todos os nossos documentos Galera Na raça Estudando a lei Entrando no site dos órgãos Tudo De Espanha De Espanha De Portugal Foi ela que fez tudo Botou pressão Botou pressão Correu tudo Atrás dos nossos filhos E na Espanha também Arregaçou Estudando a lei E o caramba Fomos pra cima Cara tem que ser Não adianta Não pagou assessoria Essas coisas Nada Correu atrás sozinho Não pagamos um centavo Você tá vendo galera Às vezes assessoria Tem um lado positivo Mas na maioria das vezes As informações Estão todas lá Pra vocês Tem gente que fala Que paga assessoria Por não ter tempo O mesmo tempo Que a gente tem aqui No caminho Rapaz Um dia Dois dias em casa Tem que sair de novo Caramba Pagamos coisas Que teve que se fazer Uma tradução de documento Alguma coisa Sem papéis Não tem como fugir De taxas E essas coisas E do resto Encontramos pessoas Atrás do balcão Filhas de uma mãe Vamos dizer assim E encontramos anjos Também Que ajudou a gente De uma tal maneira Que Não tem nem como Vamos explicar Tem um policial Da Espanha Lá de Oriuela Que o cara Virou meu amigo Caramba Olha aí galera Tá vendo só O cara Foi um anjo Pra gente Deus vai caminhando E assim vai Pra cima do problema Acima do problema Vamos que vamos Porque nós Somos brasileiros E não desistimos Nunca Positivo Jamais Valeu Valeu Rafa Valeu Lígia Deus abençoe Tamo junto Vamos que vamos galera Deixa o comentário Se inscreva no canal Tamo junto Tchau Tchau Tchau